Conectados na fé que nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs com alegria, quero acolhê-los aqui no nosso canal. Hoje dia 2 de abril, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Quero te acolher, que você seja muito bem-vindo e que a palavra possa nos ajudar a iniciarmos esta semana que é chamada a Semana das Semanas, a Semana Santa na qual nós como cristãos devemos viver com muita intensidade. Então vamos ouvir o primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus, o capítulo 21, versículo de 1 a 11, que é o evangelho que nós proclamamos antes da procissão, tá bem? O outro evangelho, que é o evangelho do dia, que é o evangelho da celebração, eu peço que você escute na sua paróquia, na sua comunidade, para que você viva intensamente esse momento, tá bem? Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betifagé, no monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, ide até o povoado que está ali na frente. E logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis, o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta? Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes. E Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam, Quem é esse homem? E as multidões respondiam, Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, é com muita alegria então que nós escutamos esse evangelho. Como eu disse no início do vídeo, que é o evangelho que é proclamado para começarmos a procissão de ramos. E aqui então está a leitura que nos coloca diante desse compromisso, diante dessa realidade, como aconteceu aquilo que o próprio Jesus Cristo vivenciou naquele momento na qual ele entra em Jerusalém. Montado num jumento, numa cria de jumento. E assim então Jesus entra como um grande profeta, aquele que veio montado num jumentinho, como um rei manso. Alguém que veio de uma forma diferente. Porque as pessoas esperavam um rei totalmente triunfante. E de repente Jesus entra em Jerusalém, de uma forma muito simples. E as pessoas olhando para aquela situação, aclamando Jesus, como sendo, dizendo, né, Osana, o filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E assim, meus irmãos, nós vamos percebendo que a cidade inteira, como disse lá no finalzinho do evangelho, Jerusalém, ficou inteiramente agitada. Porque o seu rei estava chegando. Então, meus irmãos, que nós nos preparemos bem para esse grande momento que vamos iniciar. Já estamos iniciando com essa celebração. E eu te convido, participe da Semana Santa, meu irmão. Participe da Semana Santa, minha irmã. Vá ao Tríduo Pascal. Todo cristão católico tem por obrigação participar do Tríduo Pascal. Quinta-feira santa, sexta-feira santa e a Vigília Pascal, que é o Sábado Santo. Esses três dias são extremamente importantes para todos nós. É uma única celebração. Por isso que eu te convido, não perca esse momento. Participe intensamente dessa realidade para que você participe do ato mais importante, que é a entrega de Jesus para salvar a cada um de nós. Hoje ele está entrando em Jerusalém. Nesses dias vamos percorrer com ele todas essas realidades para que Jesus possa nos dar a salvação eterna através da sua morte. Que Deus nos abençoe e que você tenha uma excelente Semana Santa. Que Deus te bendiga. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Dá-me a Deus. Tchau, tchau.